No cenário enigmático que se desenrola entre os dias 19 e 25 de agosto de 2024, as forças do destino parecem alinhar-se em um ciclo de mistério e revelações. Profetas antigos e modernos convergem suas visões para este período, traçando um caminho de escolhas delicadas, onde o que fazer e o que evitar se torna uma questão de sobrevivência espiritual e física. Agora, para ativar e conectar as forças universais ao seu favor, escreva aqui nos comentários abaixo um forte desejo do seu coração, como por exemplo, entre o dia 19 a 25 de agosto eu vou receber um milagre financeiro em minha vida, ou entre o dia 19 a 25 de agosto eu vou receber o milagre da cura que eu tanto preciso. O seu forte desejo e intenção é um decreto poderoso emitido para todo o universo, e quando decretado em um ambiente onde muitas pessoas se conectam com essa poderosa força da intenção e desejo, uma onda de prosperidade, abundância e realização se forma. E seu pedido é atendido, seja em forma de pessoas que você menos imagina que surgem para te ajudar, ou mesmo algo que estava travado se desenrola do nada. Pessoas, ambientes, situações começam a conspirar totalmente ao seu favor a vida, e o dia começam a se tornar mais leve, como uma mão e luz divina estivesse te guiando para algo muito maior que você tanto merece. Agora vamos às profecias reveladoras, relacionadas entre o dia 19 a 25 de agosto de 2024, que vão nos orientar, ajudar e até nos guiar diante dos desafios dessa significativa data, esteja atento aos sinais, e receba não só o seu profundo desejo merecido, mas tudo que tem de melhor desse vasto e ilimitado universo, afinal você é um ser merecedor. Vamos lá. Dia 19 de agosto de 2024 O dia da lua de sangue O dia 19 de agosto marca o início de uma fase lunar crítica, conhecida como a lua de sangue, um termo não apenas astrológico, mas espiritual. O profeta, cujas previsões apareceram em manuscritos antigos, dizia que, quando o sangue da lua banhar a terra, os homens devem resguardar seus corações, pois o mal se deleita na fraqueza das almas. Nesse dia, o conselho é evitar decisões impulsivas, especialmente relacionadas a assuntos financeiros ou emocionais. A meditação e o silêncio são recomendados, pois a lua amplifica o poder do pensamento. Aqueles que se conectarem com sua espiritualidade encontrarão proteção. O que fazer? Recolha-se em um espaço sagrado, medite e use símbolos de proteção, como cristais ou amuletos pessoais. Recite salmos como o 91 para invocar proteção divina. O que não fazer? Evite discussões e negociações importantes. Não se deixe levar pelo medo, que será amplificado pela energia da lua de sangue. Dia 20 de agosto de 2024. A profecia de Edgar Cayce e a convergência dos astros. Edgar Cayce, o profeta adormecido, em uma de suas visões, alertou sobre o grande despertar. Ele disse, Nos dias em que os planetas se alinham como em tempos antigos, a humanidade enfrentará um despertar que trará tanto luz quanto escuridão. Aqueles que estiverem preparados sobreviverão. Os outros sucumbirão ao caos. Este alinhamento celestial que ocorre no dia 20, traz consigo uma energia de mudança intensa. O que fazer? Concentre-se em purificar sua mente e corpo. Jejue, se possível, e pratique a introspecção. Utilize este dia para planejar o futuro, com base em insights profundos que podem surgir. O que não fazer? Evite o contato com pessoas negativas ou ambientes tóxicos. A energia deste dia amplifica as vibrações ao seu redor, sejam elas boas ou ruins. Dia 21 de agosto de 2024. A visão de Nostradamus e o perigo do Eremita. Nostradamus, em suas centúrias, menciona o dia em que o Eremita desce da montanha para compartilhar sua sabedoria, mas em vez disso, espalha a praga do isolamento. Esse trecho é interpretado como um aviso para o dia 21 de agosto, onde a tentação de se isolar do mundo pode ser forte, mas perigosa. Este é um dia para a união, para fortalecer os laços e compartilhar a luz do conhecimento com outros. O que fazer? Procure estar com pessoas que você ama e confia. Realize rituais em grupo, como orações ou celebrações, para compartilhar e multiplicar a energia positiva. O que não fazer? Não se isole completamente. Evite pensamentos negativos e não se entregue ao desespero ou ao pessimismo. Dia 22 de agosto de 2024. A profecia de João de Pátimos e o eclipse de revelação. O apocalipse de João, com suas visões místicas, adverte sobre os dias em que a escuridão cobrirá o sol e os justos serão testados. Este é o dia do eclipse espiritual que trará uma sombra sobre espírito. A escuridão espiritual é um teste, um momento de introspecção e resistência. O que fazer? Acenda velas brancas e incensos, criando um ambiente de luz e paz em sua casa. Recite passagens bíblicas de esperança e proteção, como o Salmo 23. O que não fazer? Evite sair de casa sem fazer a sua oração de proteção. Não tome decisões importantes ou faça escolhas que possam ter consequências duradouras. A escuridão espiritual pode ofuscar o julgamento. Dia 23 de agosto de 2024. A profecia de Chico Xavier e o sinal de esperança. Chico Xavier, o médium brasileiro, em uma de suas psicografias mencionou. A luz que desce dos céus no final dos tempos não é a do fim, mas a do renascimento. Aqueles que mantiverem a fé verão o começo de uma nova era. Este dia é visto como o portal para uma nova consciência, onde as energias negativas começam a dissipar, dando lugar à esperança. O que fazer? Ore e faça caridade. Compartilhe o que você tem, seja amor, sabedoria ou bens materiais. Este é um dia de generosidade e compaixão. O que não fazer? Evite atitudes egoístas ou materialistas. Não guarde rancores ou mágoas, pois elas podem impedi-lo de receber a luz do novo ciclo. Dia 24 de agosto de 2024. A profecia de Dolores Cannon e o despertar do planeta. Dolores Cannon, em suas regressões, falou sobre o despertar do planeta, um momento em que a Terra e seus habitantes passariam por uma transição para um novo estado de ser. No dia 24 de agosto, essa transição começa a se manifestar de maneira palpável. O que fazer? Conecte-se com a natureza, medite ao ar livre e sintonize-se com as energias da Terra. Pratique a gratidão e visualize um futuro de paz e harmonia. O que não fazer? Não resista às mudanças. Evite atitudes de resistência ou negação, pois elas podem causar mais sofrimento do que o necessário. Dia 25 de agosto de 2024. O grande conclusão e a profecia final. Este é o dia em que as profecias culminam em uma única mensagem. A renovação. Vários profetas, desde Nostradamus até os modernos canalizadores, concordam que o dia 25 marca o fim de um ciclo e o início de outro. Este é um dia para renascer espiritualmente. O que fazer? Limpe sua casa, tanto física quanto energeticamente. Acenda incensos, use água benta, recite mantras de renovação e visualize-se renascendo para uma nova era de paz. O que não fazer? Não se apegue ao passado. Deixe para trás o que não lhe serve mais. Evite pensamentos de arrependimento ou tristeza. Este é um dia para a renovação e a esperança. Ao longo desses dias, as estrelas, a lua e as forças espirituais se alinham de maneira misteriosa e poderosa. Aqueles que seguem as direções dos profetas antigos e modernos encontrarão proteção e renovação. As escolhas feitas nesse período podem definir o curso das suas vidas nos próximos anos. Mantenha-se firme na fé, aberto à mudança e alinhado com as forças do bem. Prepare-se, pois o que está por vir é nada menos que o prelúdio de uma nova era espiritual. Aguarde com esperança, pois o destino se revela para aqueles que sabem onde procurar. Diante desse cenário profético entre os dias 19 a 25 de agosto de 2024, é essencial que nos preparemos não apenas física, mas principalmente mental e espiritualmente. As profecias que nos foram legadas, muitas vezes veladas em simbolismos e mistérios, nos oferecem lições poderosas para enfrentar o que está por vir com coragem, fé e uma profunda esperança no futuro. Para lidar com esses tempos desafiadores, o primeiro passo é fortalecer a mente. As profecias, como as de Edgar Cayce e Nostradamus, nos alertam sobre a necessidade de um espírito inabalável. Cayce, em suas visões, falava do poder da mente sobre a matéria e do quanto nossos pensamentos podem moldar a realidade. Ele dizia, mantenha a mente focada na luz e mesmo na escuridão, você verá o caminho. Orientação sagrada A mente é o nosso escudo invisível. Pratique a visualização diária de uma luz dourada ao seu redor, protegendo você e seus entes queridos. Afaste pensamentos de medo e desespero, substituindo-os por afirmações de paz, proteção e amor. O que fazer? Dedique tempo a meditações que fortalecem o seu mental, como a repetição de mantras ou a prática de mindfulness. Imagine-se como uma árvore firme, enraizada na terra, capaz de resistir a qualquer tempestade. A preparação espiritual, a armadura da fé. Espiritualmente, as profecias indicam que estamos em um período de prova, um verdadeiro teste de fé. Chico Xavier, em suas psicografias, sempre ressaltou a importância da oração e da caridade como escudos espirituais. Ele dizia, Quem ama está protegido, quem ora está guiado. Orientação sagrada. A fé é a armadura que nos protege. Não importa o tamanho do desafio à nossa frente, a fé nos mantém ancorados na certeza de que há um propósito maior em tudo. A oração não é apenas um pedido, mas uma conexão direta com o divino, uma forma de alinhar nossa energia com a fonte de todo o bem. O que fazer? Crie um altar em sua casa, um espaço sagrado onde você possa acender velas, incensos e fazer suas orações diárias. Dedique tempo à leitura de textos sagrados que tragam conforto e esperança, como passagens bíblicas ou ensinamentos espirituais que ressoam com você. A conexão com o cosmos, a dança dos astros. As profecias também falam do alinhamento dos astros e das energias cósmicas que influenciam diretamente nossas vidas. Dolores Cannon, em suas regressões, mencionou a importância de estarmos em sintonia com o universo, compreendendo que somos parte de algo muito maior. Orientação sagrada. O universo está em constante movimento e assim também devemos estar. Aprenda a fluir com as mudanças, a dançar conforme a música cósmica. Este é um momento de transição, onde resistir pode trazer dor, mas aceitar as mudanças com graça pode nos elevar. O que fazer? Sintonize-se com as fases lunares e os movimentos planetários. Pratique rituais simples de conexão com a natureza, como observar o céu noturno, caminhar descalço na terra ou banhar-se na luz do sol nascente. Esses gestos fortalecem nossa conexão com o cosmos e nos ajudam a absorver as energias benéficas disponíveis. A renovação espiritual. O renascimento da esperança. Finalmente, as profecias convergem para um ponto de renovação. Após os desafios, surge uma nova era, uma oportunidade de renascer espiritualmente. A mensagem de esperança é clara. Os dias de provação passarão. E aqueles que mantiverem a fé e a luz dentro de si emergirão mais fortes e iluminados. Orientação sagrada. A esperança é a chave para a renovação. Mesmo diante das dificuldades, é a esperança que nos permite ver além. Vislumbrar um futuro onde a paz, a harmonia e o amor prevalecem. Somos chamados a ser portadores dessa esperança, iluminando não só nosso caminho, mas também o de outros. O que fazer? Pratique atos de bondade. Compartilhe sua esperança com os outros. Escreva suas intenções para o futuro. Visualize a vida que deseja criar após esse período de transição. A renovação começa dentro de cada um de nós. Ao longo desses dias, somos testados sim, mas também temos a oportunidade de nos elevarmos a um novo nível de consciência e espiritualidade. As profecias não são sentenças de destruição, mas guias para a nossa evolução. Ao seguirmos essas orientações, fortalecendo nossa mente, nossa fé e nossa conexão com o cosmos, enfrentaremos qualquer desafio com uma esperança renovada e inabalável. Lembre-se, dentro de cada um de nós reside uma chama divina, capaz de iluminar até as noites mais escuras. Que essa chama brilhe intensamente durante esses dias, guiando-nos para um futuro de luz, paz e amor. À medida que nos aproximamos dos dias enigmáticos, entre 19 e 25 de agosto de 2024, somos chamados a refletir sobre nossa jornada, nossas escolhas e a responsabilidade que carregamos como indivíduos em um vasto e complexo universo. As profecias, longe de serem meros avisos de calamidade, nos oferecem uma janela para a introspecção e o autoconhecimento, permitindo-nos enxergar além do véu das dificuldades. A lição que emerge desse período é clara. Somos os arquitetos de nosso destino, responsáveis por cada pensamento, palavra e ação que emanamos ao mundo. As profecias nos lembram que mesmo nos momentos mais desafiadores, temos o poder de escolher o caminho da luz ou das trevas, da esperança ou do desespero. Carregamos a responsabilidade de ser faróis de luz em tempos de escuridão. Cada um de nós, com nossas ações diárias, contribui para o tecido energético do mundo. Se irradiarmos bondade, compaixão e amor, ajudamos a tecer uma realidade mais luminosa para todos. Se, por outro lado, permitirmos que o medo, a raiva ou a indiferença guiem nossas ações, contribuímos para a construção de um futuro sombrio. A esperança é a âncora que nos mantém firmes diante das tempestades. Ela não é uma crença ingênua de que tudo será fácil, mas uma confiança profunda de que, independentemente das dificuldades, há um propósito maior em ação. A esperança nos lembra que, após cada noite escura, o sol sempre nasce, trazendo consigo novas oportunidades de crescimento e transformação. Ao vivenciarmos os eventos entre 19 e 25 de agosto de 2024, que possamos lembrar que a vida é um mistério a ser vivido com reverência e coragem, que cada desafio seja visto como uma oportunidade de fortalecer nossa fé, aprimorar nossa consciência e expandir nosso amor. As escolhas que fazemos nesse período não afetam apenas o presente, mas ecoam no futuro, moldando a realidade para nós e para as gerações que virão. Portanto, sejamos sábios, responsáveis e esperançosos, que possamos atravessar esses dias com a certeza de que, ao final, seremos renovados e fortalecidos, prontos para acolher uma nova era de luz e harmonia. Se este vídeo trouxe inspiração para você, escreva um agradecimento positivo nos comentários abaixo. Conte-me também se você se sentir à vontade sobre suas dúvidas, dificuldades, questões ou até mesmo sobre seus medos. Estou ansioso para interagir e trocar experiências com você. Afinal, podemos aprender juntos se estivermos juntos nessa incrível jornada. Já sinta meu abraço. Meu nome é Mauro Dias e é uma grande honra ter você ao meu lado aqui no canal Universalismo. Lembre-se sempre, você é um ser de luz e merece tudo de melhor que desejar. Confie no seu ilimitado potencial inerente e no poder de todo o universo. Sua presença neste mundo é um presente inestimável para mim. Muito obrigado por você existir. Gratidão eterna.